Vou chamar você agora pra acompanhar uma reportagem que tem a cara da TV Tambaú e eu tenho até a minha cara, né minha gente? Porque ó, buraco na rua, esgoto estourado, falta de calçamento, que parece ser na verdade um problema simples, né? Pode e afeta a vida de muita gente e é por isso que a sua TV Tambaú tem esse hábito de ouvir os problemas do povo e claro, né, de intermediar ali a solução junto às autoridades. Nós somos a única TV que tá perto de verdade da comunidade, eu mesma adoro tá por aí falando com todos vocês, não é verdade? E as nossas equipes estão sempre, todos os dias, nas ruas trabalhando por você. Rangel, Mangabeira, Santa Rita e Bahia são alguns dos endereços que eu e a TV Tambaú já percorremos. Acredite se quiser, viu? Eu tô no meio de uma rua aqui no Cidade Verde, bairro das Indústrias. A população chamou, a gente viu e ó o tamanho do problema. Esse problema é na Luiz Buriti, rua Professor Luiz Buriti, que fica no bairro de Mandacaru. É esse terreno, muito mato, acúmulo de água devido a esse período de chuva. Eu estou aqui na Avenida das Indústrias e aqui o problema é justamente esse que a gente vê. Muitos buracos e os motoristas aqui estão tendo que passar por isso aqui todos os dias, enfrentando, inclusive danificando os automóveis. Essa rua já tá famosa, minha gente. Sabe por quê? Porque não é de hoje que a gente vem pra cá e não é de hoje que a gente conta a história e principalmente não é de hoje que os moradores daqui pedem pra que ela seja calçada. O objetivo é ajudar quem está com a gente o tempo inteiro. Você, telespectador. Nós precisávamos que o poder público olhasse pra cá, para o bairro das indústrias. Eu queria pedir aí aos representantes. Por favor, tenha sensibilidade e venha nos ajudar. Há mais de 30 anos, nossos programas já resolveram vários problemas da comunidade. Diariamente, você tem espaço na tela da TV, porque nós somos a voz do povo da Paraíba. O seu problema é o nosso. Vocês são bacana, viu? Que endereitaram isso aqui. Foi vocês que vão endereitar ou já endereitaram? Vão endereitar, né? Graças a Deus, minha filha. Agora, graças a Deus, tá tudo em ordem, né? Onde quer que você esteja, pode contar com a TV Tambaú. O que a gente quer mesmo é uma Paraíba melhor e com muito mais qualidade de vida pra todo mundo. Valeu, meu povo! Vamos seguir juntos, tá? Nessa pegada, nesse ritmo agora, por mais 30 anos, tá combinado? A gente tá junto te ajudando a resolver o teu problema. Aliás, esse é um marco do nosso programa O Povo na TV, que não mostra só problema, mostra solução, tem alegria, tem diversão e tem prêmio, né, Erli Fernandes? Isso mesmo!